É pessoal, hoje eu irei fazer algo muito importante que a gente tem pra fazer aqui na nossa casa né Que é a instalação dos computadores gamer né Eu quero fazer uma sala gamer aqui na minha casa E eu acho que a instalação dos computadores é mais do que necessário agora né Então vamos lá galera, olha só Eu vou já fazer a instalação toda do nosso computador gamer Deixa eu pegar aqui ó, ae beleza E não vai ser somente um né Como é uma sala gamer galera Eu já preparei aqui, já fui lá e já comprei dois computadores gamer né Tá ligado? Porque é isso que eu quero né galera Eu quero dois computadores gamer Se tiver um ocupado vai e usa o outro sabe Não tô nem aí não viu Então vamos lá ó, vamos deixar bem aqui Vamos colocar uma impressora bem aqui atrás também ó Aqui Não É Aqui tá bom, mas eu acho que eu vou ter que aumentar uma, duas Eu acho que eu vou colocar É, a impressora pode deixar ali Eu vou colocar aqui nesse canto um notebook Um roteador de internet também né Que é importante pra manter tudo isso daqui ativado Temos também a nossa cadeira gamer pra gente colocar aqui também Tem duas né Aí ó, vamos colocar as duas, uma a cada lado E tem esse notebook aqui que eu posso colocar ele depois Mas eu tô vendo que agora ele não vai caber E também comprei vários ar-condicionados aqui pra colocar na casa Pra manter a casa mais fresquinha né Aqui ó, vamos colocar aqui também ó Tem que colocar uns dois cada cômodo E tem os pro meu quarto Que depois eu vou lá e coloco Tem aqui também né Meu escritório ultra secreto Ah, já tem aqui Beleza Aqui vai ser mais meu escritório E a parte de cima aqui vai ser mais minha área de lazer mesmo De game Pra mim jogar meus jogos que eu gosto E tudo mais né Vai ser muito legal E eu acho que é muito importante Ter essa área da casa Pra deixar a casa mais descontraída E mais gostosa né Outra coisa Também que eu preciso arrumar aqui na minha casa É a parte aqui de baixo né Esse túnel, eu preciso acabar com esse túnel o mais rápido possível né pessoal Preciso acabar com ele o mais rápido possível Porque Vocês sabem né A ex-dona fantasma vive aqui E a gente precisa tirar ela o mais rápido possível de perto da nossa casa né A gente precisa deixar essa casa mais nossa do que nunca Porque se ela continuar toda hora chegando aqui na casa Essa casa vai se transformar mais dela do que nossa E não é isso que a gente quer Vou ter que Aí Vamos terminar de cumprir aqui também ó Aí Olha que beleza Aí Aí vamos pegar aqui agora as escadas Vamos tirar tudo E a gente vai completar Essa parte aqui né Pronto Agora é só pegar um pouco de Como que eu posso falar Dessa laje aqui E colocar aqui no chão E aí já tá pronto Pelo menos o túnel a gente cobriu E tem uma outra parte aqui que a gente tem que cobrir Que é na área de fora da casa né Na área de fora É Que é Onde esse túnel tá dando né Esse túnel tá dando bem aqui ó Na parte de fora Da casa E eu já vou aproveitar Pra fechar aqui também Pra que ela não tenha como fugir de lá E voltar Pra dentro da nossa casa Ó Pelo menos Assim A gente mantém ela bem longe daqui Olha só Os portões estão abertos da minha casa Vou ter que arrumar os portões certinho aí depois Pra que a gente consiga Abrir e fechar o nosso portão né Falando nisso Eu tô com uma vontade enorme de Como que eu posso falar Tá com uma vontade enorme De andar de Ferrari né Que é a minha Ferrari que tá bem ali Olha só Vamos dar uma volta de Ferrari E galera É muito importante que vocês Vai deixando o likezão Se vocês gostaram da minha sala de games Que eu fiz hoje Se vocês estão gostando da minha casa Eu fiz um detalhe ali depois Eu Vamos ver se vocês perceberam né Na casa Já vou deixar a Ferrari ligando aí E vou mostrar pra vocês Eu fiz um detalhe aqui na casa Na parte de fora Aqui ó Entre o campo de areia E o campo de futebol Eu fiz esse detalhezinho aqui Pra dar pra ver as pessoas jogando futebol E as pessoas jogando vôlei Eu curti demais Achei bem legal mesmo né Tipo assim Você tá aqui brincando de jogar bola Você consegue ver o pessoal jogando O futebol né Só precisamos de bastante amigo Aqui na casa agora Pra manter essa casa Bem Ai que sona Pra manter essa casa Bem movimentada Vamos dizer assim né Vamos lá então Vamos andar de Ferrari Olha só Que beleza Mano Eu tava com muita saudade De andar com esse carro maravilhoso Eu tô pensando também Em tentar comprar Uma Uma Lamborghini Huracan Também Eu acho que é um carro Muito esportivo E muito bonito Eu gosto demais E bora ver se esse carro Tá rápido como antes hein Já vai deixando seu likezão aí Se vocês gostam de carro esportivo também Como essa Ferrari né Muito bonita Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal Ativando sua notificação E mandando o canal Pra todos seus amiguinhos Que é muito importante Galera Pra vocês aí ó É de graça e facinha Só ir clicando nos negocinhos De inscrever De deixar o like E pra mim Isso Ajuda demais O canal Beleza pessoal Por isso que eu peço pra vocês Porque ajuda muito Tá bom Bora lá Olha só A velocidade Que a gente chegou aqui na praia Com essa Ferrari Mano Ela é muito bonita Muito rápido É É o carro dos meus sonhos Né Vamos dizer assim Eu já sei mano Eu tô pensando Em ir lá da escola Buscar o meu irmãozinho Com ela O que que vocês acham Querem ou não Comenta aí galerinha Isso mesmo Comenta sim Ou comentar não Pra mim saber Se vocês querem Que eu vou buscar Meu irmãozinho de Ferrari Pra ver a reação Do pessoal lá Da escola Do meu irmãozinho Né Aê Deixa eu colocar A Ferrari Aqui dentro da garagem Vai ser um pouco Complicada Mas a gente coloca Desse jeito aqui ó Aí depois a gente Só vem e dá um rézinho Aê Boa família Agora sim Nossa Ferrari Tá no lugar certo E tá de boa Haha Vamos lá galera É o seguinte agora Como eu já fiz É A partir dos computadores Gamer Fui lá Comprei Montei a sala Gamer E tudo mais Andei de carro Já arrumei tudo aqui A parte de fora da casa Eu acho que tá na hora De eu dar uma Uma dormidinha né Sabe aquela Aquela descansada No meio da tarde Então acho que tá na hora Deixa eu Só usar o banheiro aqui Fazer o número 1 galera Toma de boa Lavar a mão E pronto Vamos deitar aqui E dormir Nossa Como que eu tava Necessitando De deitar aqui Nessa cama E dormir Tava necessitando Era algo que eu queria muito Ah Então deixa eu aproveitar Né Ai 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 Nossa Mano Ai Que Ai É Vou aproveitar Que ele Dormiu Pra mim É aproveitar E prender ele Pronto Vou passar uma corda Entre a cama E ele Nos Quatro lugares Vou colocar uma Na cabeça dele Uma no peito Uma na perna E uma nos pés Pronto Passei corda Nos quatro cantos Do corpo dele Pra manter ele preso Nessa cama Agora Eu vou aproveitar Pra encher ele de beijo Nessa cama Pra aproveitar Que ele não vai conseguir Sair Né Então Vamos lá Um Dois Três E Ai 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 Que que é isso Ei Quem é você Oi Eu sou a boneca Do round six Aquela que fala Batatinha frita Um Dois Três Meu Deus Eu sei quem é você E que que você Tá fazendo aqui Bom Eu não tô te eliminando Não viu Fica tranquilo Eu estou aqui Pra que eu te prendi Na cama É Eu tô vendo E tô te enchendo De beijo Meu Deus Galera Eu não acredito Que até a boneca Do round six Encontrou O endereço Da minha casa Que eu não consigo Sair Ai galera Se vocês gostaram Do vídeo Deixa muito likezão Pra que ela consiga Me soltar Né Porque eu tô preso E não consigo Me mexer Ai galera Muito likezão Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Falou E tchau Tchau